Boa noite, bom dia, boa tarde, porque nós vamos transmitir essa análise que foi feita pelo Departamento Jurídico do Sindicato a respeito da circular DEPs 6 de 2024. Ela traz as principais orientações a respeito do novo programa de demissão voluntária. Em geral, o que eu pude observar, comparando com os anteriores, é que não há uma grande e substancial mudança. Mas existem alguns detalhes que são necessários. A ideia do sindicato é sempre municiar o bancário para que ele tenha todos os elementos de convicção para poder justificar a sua adesão ou não, tomar uma decisão que seja balizada naquilo que realmente o interessa. Então, vamos à apresentação. Perfeito. O PDV da Caixa Econômica Federal, pode passar, Alexandre. Ele tem por objetivo dar suporte financeiro aos empregados que manifestarem interesse em sua adesão, em se desligar da empresa e fornece todas as regras e todos os procedimentos. Portanto, existem duas questões aí, o interesse e o regulamento. Ou seja, se eu me adequo ao regramento, se eu não me adequo. E também tem algumas outras coisas que eu quero mencionar aí, mas vamos deixar para frente. Vai para o outro. A adesão não gera um direito, ela gera apenas uma expectativa de direito. Por quê? Porque a Caixa assumiu nesse PDV e em alguns outros eu cheguei a ver isso. Mas me chamou a atenção isso, é discricionário. Significa dizer, depende de conveniência e oportunidade. Um ato discricionário, ele não é um ato que basta você aderir a ele e o compromisso já está firmado. Não. Um ato discricionário, ele tem por parte do agente a possibilidade dele decidir, deliberar favoravelmente a sua adesão ou não. Então, obviamente, que graças ao princípio da impessoalidade administrativa, e a Caixa segue esse princípio, porque é uma empresa pública, a Caixa tem que motivar essa discricionariedade. Então, o direito administrativo trabalha com a motivação. Não existe mais ato discricionário puro. Isso era do direito administrativo anterior à Constituição de 88. Há um condicionamento às regras estabelecidas, isso é até uma obviedade, e um limite de 3.200 desligamentos. Então, a Caixa vai escolher quem são os 3.200, certo? Dentro desses parâmetros e dos critérios de desempate. Vamos lá, Alexandre. O prazo de adesão e o prazo de desligamento são os seguintes. A adesão de 4 de março passado, de 2024, a 31 de maio do mesmo ano. E o desligamento ocorrerá entre 1 de julho de 2024 até 30 de agosto do mesmo ano. Observando, ressalvando e realçando, num limite de até 3.200 empregados, no Brasil inteiro. Os critérios de desempate também estão estabelecidos, para os casos de mais de 3.200 adesões. A discricionariedade da Caixa é o primeiro critério, pelo acatamento ou não do pedido, e definição da data de desligamento. E tem um critério de desempate, o que pode ser exigido. Por quê? Como eu disse, vigora no Brasil o princípio da discricionariedade motivada. Por conta do princípio da impessoalidade constante do artigo 37 da Constituição, no caput. É um princípio que orienta a atividade administrativa. Então, a discricionariedade não se confunde com vontade da administração. Ele precisa motivar. E aí, os critérios que ele estabeleceu foram empregados aposentados pelo INSS antes de 13 de novembro de 2019. Essa data é importante porque ela permeia toda a circular. Todas as orientações sobre o PDV, elas estão permeadas nessa data e em outras. Mas essa é a data de promulgação que passou a valer a Emenda Constitucional 103. Então, como eu estava dizendo, um dos critérios, uma das novidades que a Emenda Constitucional 103 apresentou, foi que a aposentadoria é causa de extinção do vínculo do servidor público ou do empregado público com a administração, seja ela direta ou indireta. Dessa maneira, a questão do ato de aposentar e continuar trabalhando, ela não é mais possível. É bom que se diga que isso não se prende a nenhum tipo de critério de inconstitucionalidade ou de recepção da legislação que existia até então. Quando se tentou fazer essa alteração por via legislativa, na CLT, há uns tempos atrás, o Supremo Tribunal Federal editava, na análise desse dispositivo, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade do PDT e do PCdoB, ele entendeu que esse critério de aposenta, desliga, ele não podia ser imposto. Só que agora ele veio para o status constitucional. Então, é uma das heranças que temos aí, e essa data vai ser bastante importante, não só no... Por exemplo, se você aposentou antes de 13 de novembro de 2019, você está na frente de alguém cuja data do início do benefício seja posterior, embora tenha requerido antes, certo? Então, nós vamos depois chegar nessa conclusão. A maior... Volta lá, Alexandre. Isso. A maior remuneração, ela tem como referência a data de 31 de dezembro de 2023. Maior idade, isso é um critério também. Maior tempo efetivo de caixa, também é um critério de desempate. Bom, passa. Quais são os encaminhamentos que serão dados nessa questão? Então, a partir do momento da divulgação com esses critérios de desempate, nós temos encerrado o período de adesão. É possível, caso eu não tenha sido contemplado, estabelecer uma ação contra a caixa, discutir os critérios de desempate pelo judiciário? Eu penso que sim. Porque, como é um fator de discriminação entre um e outro, a legislação, principalmente o ordenamento constitucional, ele assegura esses critérios de descrimem, como a gente chama, apenas se for para incluir. Então, aquele que mantém uma dificuldade, uma deficiência, ele vai ser incluído naqueles que não mantém, porque vai ser discriminado positivamente. Então, é o que a gente chama de discriminação positiva. E, realmente, é possível que você discuta esse critério de desempate. A comunicação vai ser dar pelo e-mail corporativo e pelos canais oficiais da caixa. O desligamento será comunicado pela área de pessoas e não é permitida alteração. Ou seja, uma vez engrenado, o processo segue naturalmente. A rescisão do contrato é a pedido. Então, é como se houvesse uma rescisão daquelas que você pede para sair. Então, existe uma diferença daquelas que há ruptura sem justo motivo. A principal diferença é o levantamento do fundo de garantia com a multa, a consequente multa. que é o mais expressivo. É uma novidade, a meu ver, mas eu penso que já vi isso em outros PDVs. O empregado tem que entregar ao seu gestor imediato um roteiro de quais eram as coisas que ele fazia naquele setor. E onde estão paralisados os serviços para que não haja quebra de continuidade. Então, isso é uma obrigação de quem aderiu. Ele vai ter que fazer um roteiro do que ele faz e onde está cada processo, para que quem vem substituí-lo já possa não haver perda dos processos no interior da empresa. Pode passar para o outro. Ainda dentro de encaminhamento, tem que haver a comprovação de ter entrado com requerimento de aposentadoria ao INSS, encaminhando uma cópia desse requerimento, até entre a data de divulgação dos contemplados no programa e 15 dias anteriores à data da saída. Então, a data da saída vai ser divulgada posteriormente. Se você foi contemplado ou não, também vai ser divulgado posteriormente. Se você requeriu aposentadoria agora, você pode, se você sair, você tem que levar o requerimento para que o processo de desligamento continue. Me parece, eu não sei exatamente como é que vai se dar isso, mas eu acho, eu fiquei um pouco preocupado, não sei se é exagero de minha parte, mas se pode haver, eu não sei se realmente existe essa possibilidade, mas se pode haver no campo da prática, eu requerer a minha aposentadoria entregar, mas, ou seja, eu, eu, volta lá, porque olha só, eu tenho que entregar nos 15 dias anteriores a data de saída, mas eu já sei que eu sou contemplado. Só que essa discricionariedade da Caixa, ela não, ela não, ela para, ela tem que parar na seleção de quem vai fazer parte do programa. Porque, se não, pode acontecer, e essa é a minha preocupação, de a pessoa sair desse PDV, ser excluída dele, se aposentar, e aí tem que cumprir a Constituição, ou seja, ele vai ser desligado por aposentadoria. Creio que isso, do jeito que está aí, nos ajuda no debate, se houver alguma situação desse tipo, que é extraordinária. A condição acima, se não cumprida, acarreta o desligamento e a exclusão do empregado. Próximo. Então, as condições de adesão. Só poderão aderir aqueles que estão aposentados, aos aposentados, aqueles que já estão aposentados, com a DIB anterior, a 13 de 11 de 2023. Não existe tempo mínimo de efetivo exercício, exceto na aposentadoria por invalidez. O que é DIB? Data do início do benefício. Então, você tem que ter lá na carta, isso normalmente vem na carta de concessão, mas já aparece no teu processo de aposentadoria, quando, mais ou menos, a sua aposentadoria vai acontecer. Então, se você já aposentou até 13 de janeiro de 2023, você, e já tem a data do início da aposentadoria, você é elegível. Se você... Aposentados, nessa condição. Tá? Aptos a se aposentarem. Então, os aposentáveis, né? Pelo INSS, que não tenham requerido aposentadoria, exceto aposentadoria por invalidez, também tem que apresentar a data de publicação, até a data de publicação dessa circular, que é 28 de fevereiro de 2024, tem que apresentar a carta de concessão, né? Porque, se tem a data de início do benefício, você já tem a carta de concessão na sua mão. A carta de concessão estabelece memória de cálculo, data de início do benefício e outras informações. Também é condição para adesão, né? Aqueles que têm adicional de incorporação de função de confiança, carga em comissão, função gratificada, e que tenham conseguido incorporar isso até 31 de 12 de 2023. Não se exige tempo mínimo de efetivo exercício para esses. Veja, esses são aqueles que foram descomissionados, muitos através de M.O.s, lá naquele período terrível dos últimos seis anos aí, onde teve muita gente que perdeu a função. Então, esses, eles são elegíveis também ao PDV, e desde que a incorporação tenha se dado até 31 de dezembro de 2023. Próximo. Aqueles que estiverem não poderão aderir. Agora, é o que exclui, né? Então, tem aqueles critérios de desempate e tem o que exclui. O que exclui são essas condições. Essas cinco condições, né? Estiverem aptos a se aposentarem e que tenham requerido o benefício de aposentadoria após 13 de novembro de 2019. E antes da data da CI. Então, quer dizer, 28 de fevereiro. Esse intervalo exclui aquele que requeriu a aposentadoria, né? Estiverem aposentados pelo INSS com data do início do benefício em data igual ou superior a 13 de novembro de 2019. Aquela questão da emenda, né? Que eu já expliquei. Os aposentados por invalidez também não poderão aderir. Por que que essa categoria é tão repetida? Porque aposentadoria por invalidez não significa término do contrato de trabalho. É uma condição suspensiva do contrato. Então, a pessoa que está aposentada por invalidez, ela pode voltar a qualquer momento. Desde que cesse aquela condição que o impede, que impedia naquele momento que o benefício é concedido. Tanto que esse é um benefício que, legalmente falando, ele suspende o contrato, não o encerra. Ou seja, você continua o teu vínculo com a caixa. Os maiores de 75 anos, esses também estão excluídos. E os ocupantes de cargo em comissão de livre provimento e cargo estatutário, né? Livre provimento e cargo estatutário. Quer dizer, as funções de confiança. Funções gratificadas de confiança. Após uma coisa, agora vamos começar a falar de FUNCEF, como é que fica com o PDV e o Saúde Caixa. FUNCEF. Após a rescisão, a Caixa se desobriga de fazer qualquer aporte a FUNCEF. Quem pretender continuar fazendo, vai ter que fazer por si próprio, né? Tanto a parte do empregado, como a parte do empregador, se não está aposentado, se já não está recebendo, ou se está aposentado pelo INSS, mas ainda não obteve o benefício da FUNCEF. E INSS também. Quais são os benefícios do PDV? Bem, a fórmula é o número de pontos vezes 0,10. Você vai achar um número, que é o número que você vai receber de salário padrão. Eu tenho aí o nome, é remuneração base. Remuneração base. Então, é limitado, já vou antecipar, a 15 remunerações. Então, também tem um teto, 620 mil ou 15 remunerações. Está bom? Isso, 650. Eu pus aí também. Só o sábado que ele vai receber. Eu ia dizer, eu ia dizer, Sal, que raríssimas pessoas vão chegar nesses 650. E o pouco que eu pude consultar alguns gestores da Caixa, que eu conheço e tudo, eles disseram o seguinte, que só se tiver na matriz. Porque isso, com presença em todos os lugares do território nacional, não tem ninguém que alcança esse teto. Bom, um ponto por ano de serviço completo e de efetivo exercício. Excepciona-se o período que você teve em licença, interesse, tratamento de interesses pessoais. Não se consideram períodos parciais em meses. Então, por exemplo, se você teve, vamos dizer, 20 anos e 6 meses. Esses 6 meses estão afastados do cálculo. Serão 20 pontos. Períodos parciais. E a data de corte, para poder fazer esse cálculo de tempo completo de efetivo exercício na Caixa, é 31 de dezembro de 23. Um ponto por idade completa. Então, você vai somar isso, a pontuação que você adquiriu lá atrás. E você vai multiplicar por 0,10. Então, um ponto por tempo, um ponto por idade. Data de corte é a mesma. 10 pontos por aposentadoria, com data de início do benefício anterior a 13 de novembro de 2019. E aí, eu acho que eu escrevi... Aí, eu errei. Com o benefício... Com o benefício... Comprovado aqui, né? É. É. E aí, tira o co. Só deixa o benefício. Ali, depois de 2019. Da vírgula. Isso. Isso. Benefício, ele vale 10 pontos, comprovado por meio da carta de concessão deste benefício. Então, a carta de concessão é aquela que você recebe quando o INSS te avisa que você está aposentado, né? É limitado a um registro de 10 pontos. Então, se você tiver contemplado... Muito difícil ter alguém contemplado com duas aposentadorias. Mas, vamos admitir, ele vai poder usar isso uma vez só. Pode seguir. Cinco pontos para adicional de incorporação de função gratificada até o dia 31 do 12. Limitado a um registro e a cinco pontos. Também, o máximo que pode se tirar aí são cinco pontos, porque ninguém incorpora mais de uma função. Então, incorpora a função que remunera de forma melhor e essa função, inclusive, se você voltar para o plano de cargos da caixa, você volta a ocupar uma função gratificada ou de confiança, você só recebe a diferença. Certo? Isso é critério já estabelecido. Pode passar. O máximo de 15 remunerações, o teto de 650. Isso eu já falei. Sobre o incentivo. Afastados ou licenciados. É a remuneração básica do último dia de efetivo exercício. Certo? Sem descontos tributários ou encargos sociais, porque se tratam de verbas indenizatórias, não são verbas de natureza salarial, portanto, elas não representam acréscimo de renda, tampouco vão representar base de incidência das contribuições sociais. Então, é uma parcela realmente indenizatória. Essa parcela indenizatória, ela é trocada por o quê? O que ela deixa sem dano do indenizar? Indenizar é porque você está pedindo a dispensa. Então, quer dizer, troca-se a indenização pelo fato de você estar empregado. Então, é isso que está se trocando. Você não está dando quitação do seu contrato. Significa dizer que você pode propor qualquer ação que você quiser depois que você sair. Pagamento em uma parcela única, o TRCT será apresentado ao empregado no dia da homologação. Detalhe, a homologação será feita na unidade que você trabalha. Isso não tem nenhum risco, porque já é jurisprudência consolidada nos tribunais brasileiros que o termo de rescisão, ele dá quitação apenas das importâncias constantes no termo. Então, por exemplo, se lá tiver 100 mil reais, por exemplo, e você tem direito a 120, você pode pleitear esses 20. A gente faz o pleito pelas vias políticas do relacionamento sindical, não obtendo êxito, aí a via é judicial. Vínculo até 31 de 8 de 2018, atendimento... Ah, saúde e caixa. Agora, eu vou ter o vínculo até 31 de 8. Então, até 31 de 8, eu precisava ter esse vínculo para manter. Quem entrou na caixa depois de 2018 não faz jus a isso. Até porque eles estão excluídos formalmente do Saúde Caixa. Aqueles todos que nós conseguimos integrar no banco, por ocasião de não serem chamados e serem substituídos por terceirizados, isso, num certo período, teve grande repercussão, nós mesmos aqui, eu creio que nós conseguimos contratar pelo menos umas oito pessoas. Mas, a partir de 18, realmente elas estão fora do Saúde Caixa. Então, quem continua a ter Saúde Caixa? Quem estava contratado até 31 de agosto de 2018? Tem que ter se aposentado durante a vigência de seu vínculo com a Caixa. Então, aposentadorias anteriores a 13 de novembro de 2023 podem manter o Saúde Caixa. Apresentar ao Saúde Caixa até a data de desligamento... No primeiro momento, eles perderam o Saúde Caixa. Depois, a partir de 2020, eles têm o Saúde Caixa até quando eles se aposentarem. Aí eles perdem de mim. Certo. Tem essa diferença. Ah, tá. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eles tinham recuperado. Até porque constava no edital. Em 2020, eles recuperaram, mas quando o Saúde Caixa está perto. É isso aí, né? Tá. Bom, os que... Vamos contar se essa parte deu... Tá bom. Então... Pode começar daí mesmo. Tá. Aqueles que não terão direito ao Saúde Caixa são aqueles... A data de corte aí, 31 de agosto de 2018, ela aparentemente exclui aqueles que entraram na Caixa... Quando se aposentar. Quando se aposentar, né? A manutenção vai do atendimento dos seguintes requisitos. Ter aposentado pela Caixa durante a vigência de seu vínculo. Ter sido admitido na Caixa já na condição de aposentado pelo INSS. Apresentar ao Saúde Caixa, até a data de desligamento, o requerimento de aposentadoria no INSS. Com data de solicitação igual ou posterior à publicação da CI. É apresentado, apresentando, em até 24 meses após a rescisão, a carta de concessão. Então, é o prazo. Se ele requeriu até a data de publicação da circular interna, ele pode, a partir desse requerimento, desde que a carta de concessão venha em 24 meses, em até 24 meses, posteriores ao requerimento. Ele, ainda assim, vai poder fazer uso do Saúde Caixa. Tá? Próximo. Também é Saúde Caixa. É permitida a manutenção dos benefícios de assistência, né? Desde que não cumpriram os requerimentos anteriores. Por até 24 meses improrrogáveis. Mas aí o empregado tem que fazer o pagamento da sua parte e da parte da empresa. Certo? E para aqueles que necessitarem apresentar a carta de concessão, né? Em até 24 meses contados, eles também serão excluídos do Saúde Caixa. Né? Próximo. É o 21. 20. Para cobrar, para cobrança do Saúde Caixa, a utilização da remuneração básica no dia útil, anterior à data da publicação da CI, é a base de caio, base de cálculo. O reajuste, através de negociação coletiva, que se expressa na ACT, até que o beneficiário apresente ao Saúde Caixa os contra-cheques do benefício previdenciário oficial e complementar do mês corrente ou do mês anterior. Então, quer dizer, ou você usa o índice de reajuste normal que tem nos acordos coletivos, etc., ou você entrega a carta de concessão onde está lá o teu benefício e aí você passa a pagar, tendo aquele benefício mais a FUNCEF como base para a cobrança da FUNCEF. Saúde Caixa, é isso. Perdão. Aí eu errei também. Assim, se fará o ajuste no rendimento básico do beneficiário sem direito a eventual restituição. Então, aquilo que ele pagou a maior, por exemplo, antes de fazerem a correção, ele não tem direito a restituir. Se você está aderindo a isso, depois nós vamos tratar do tema como é que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, esses PDVs, etc., mas isso é uma abordagem para a gente verificar depois. E evidente que, nesses casos, a Caixa não vai restituir o valor. Então, é uma questão a ser discutida judicialmente. pagamento sempre em débito em conta, você tem que indicar uma conta para cobrar o Saúde Caixa. Não serão demitidos atrasos ao pagamento, aí há o risco de exclusão do plano de saúde. E os admitidos após 31 de agosto de 2018, sem a assistência por prazo indeterminado, eles vão ficar com a regra que foi estabelecida no acordo coletivo. Então, há uma diferença, sim, para esses que foram admitidos a partir de 2018. Caso o beneficiário tenha dívidas atuais com Saúde Caixa, essas dívidas serão pagas por ocasião da rescisão. Então, no momento que você recebe o termo de rescisão, mais o incentivo, vai virar o desconto do Saúde Caixa. Próximo. Quem tinha o PAMS, não tem, acho que não deve ter mais ninguém que tenha PAMS aqui. O PAMS, ele é anterior ao Saúde Caixa e era um plano de assistência à saúde, programa de assistência médica suplementar, que já existiu. O que vai acontecer com esses é que eles terão que migrar para o Saúde Caixa e aí entram na regra geral do PDV. Empregado afastado e empregado cedido têm condições especiais. Uma delas é mandar e-mail direto para a CEPES para poder fazer sua inscrição. E, caso deferido, o encerramento do afastamento ou sessão é concomitante ao desligamento. Certo? Isso acho que não atinge ninguém aqui da nossa base. E, por último, as disposições gerais que você vai encontrar na circular. é um conjunto de disposições que servem para dar encaminhamento ao teu pedido. Então, não representa muita novidade ou qualquer dúvida. Pelo menos, não achei que fosse de interesse. O aposentado, após 13 de novembro de 2019, está impedido de participar do PDV. Aqui, eu achei um pouco contraditório, porque existe a aposentação, ela se dá com a carta de concessão pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Eu achei contraditório, achei que vai gerar um pouco de problema isso, por conta daquelas hipóteses anteriores lá, onde existe a DIB, o pedido existe a DIB, até o período da CI, só que até o período da CI é fevereiro. Então, se eu tenho a DIB aqui, eu não posso aderir ao plano? Isso eu achei um pouco contraditório na CI. Quer dizer, essa contradição pode gerar algumas dúvidas aí, eu acho que a gente vai ter que resolver caso a caso. A dispensa por justa causa, se ocorrer, impede a adesão ao PDV. Quando é que você vai ter uma dispensa por justa causa? Quando você responder a um processo disciplinar e for sancionado com a pena mais grave. Eventual suspensão deve ser cumprida antes do desligamento, quer dizer, suspensão significa dizer também uma consequência possível de um processo administrativo disciplinar. E, por último, o regulamento do plano permite adesões a comissões de conciliação prévia, que são aquelas comissões que são feitas em conjunto com o sindicato. Vem a proposta, uma proposta de acordo em relação a alguma matéria e o empregado pode aderir ou não àquela proposta, ou então ele move uma ação contra a caixa para receber, porque normalmente as propostas são menores do que o valor efetivo a se receber. É isso. Eu tentei fazer algumas ponderações aqui para a gente poder fazer algumas reflexões em conjunto. Como é que o judiciário vê um PDV? Ele vê como uma espécie de contrato de adesão. Então, em geral, você tem conhecimento prévio das cláusulas e você faz a sua adesão a elas do jeito que elas estão postas. O que não significa dizer que você está quitando o contrato de trabalho. Isso também é pacífico. Não há nenhuma indicação, nenhum momento da circular que diga isso. Porém, aquilo que está na circular, você é obrigado a cumprir. Então, a circular, sim, vincula. Se houver uma mudança, por exemplo, na negociação coletiva do Saúde Caixa, e essa mudança atacar os aposentados, o que não está fora de cenário, isso naturalmente vai atacar você lá na aposentadoria. É evidente que nós vamos ter aí todo um operativo para poder proteger mesmo o aposentado. Nós entendemos que o bancário aposentado também é nosso representado. Mas são essas as considerações?